Música Vamos mandar um abraço para o Fred e o Fuminho Fred, aquele abraço Meu amigo Fuminho e o Mar Aquele abração forte, viu? Muitos amigos nossos Fred e Fuminho Manda um abraço para sua mulher lá, seu Maurício de Catanduva Ah, não pega a cor, hein? Manda um abraço para sua mulher aí Para o João, para o João Para o seu Pedido dos meninos lá Um abraço para o Luiz e a Vanessa Aí Vanessa, um abraço do vô aqui, né? Vai usar a Luiz e a Vanessa, né? É, é Vai toda a família inteira Minha esposa, a Adriana A Isabel, tudo vocês aí Ô, seu Maurício, mas botaram o senhor na cozinha É, na cozinha Cozinha e lavar e limpar o banheiro Limpar o banheiro também Vocês são cruéis, gente Gente, Miguel, olha só Aquele ainda vamos pelo mais fraco Vivo E ele, não, Miguel, vou comer não De noite Beleza, aí comer um pãozinho Hoje de manhã, esquentei-se, Adalto Não, Miguel, eu não como muito cedo não Aí beleza, eu comi de novo Agora deu esse horário, ele tá ali quase desmaiando Tá lá Precisa não, tá tudo normal Ó, tá saindo a voz ainda? Não, tá bom É, tá bom Tá falando ainda, né? Tá bom Tá tossindo ainda Tá tossindo, tá vivo Tá tossindo, tá vivo É verdade, né, rapaz Ah, você sai, será que aparece logo lá Ah, Miguel Preciso mostrar pra você, rapaz Achei uma segura em baixo Não, esse filmado aí Aparece logo na televisão Lá embaixo Lá embaixo, vamos te dar uma olhada aqui lá Não, não, seu Maurício Isso aí vai demorar um pouquinho É, meu amigo Ó, ó, ó Que prato caprichado aqui O meu amigo Roberto César Olha aqui, ó Dá uma olhada aqui Olha Não, merece Não, ué É muito luxo, né, esse Adalto? É, demais Um amor do homem é desse Eu falo a verdade Poucos que tem, viu É, verdade É, mas é verdade, Miguel Eu vou aproveitar o casinho agora Só que meu irmão não tá Eu vou pôr o óculos aqui Que o meu irmão deu de boca De perder de mim Ah, diz que ele quebra Você diz que ele quebra Eu fiquei bonito, seu óculos Ah, o pessoal vai apoiar aí, velho Ele ficou, ele se sentiu inseguro Ele tá vindo lá Deixa eu atirar 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 Ah, já tá aí Olha o mocinho do jeito aqui, gente Ó, só que coisa boa Eu vivo na cozinha, né Pra mim é um luxo Quando acham comidinha pronta Assim, um amigo, ó Tá vendo? Bom demais Almoçar aqui na pedra Um arrozinho Uma saladinha Uma carninha moída com a batata Pimentãozinho Uma cebola Chique demais Né, seu Adalto? O Adalto tá ali Pega a dele ali Tá muito bom? Perfeito Tamo junto Tamo junto, meu amigo Se acostumar tu fazer Onde nós fazemos pra você Aí, ó Tá vendo? É, tem mais E é isso aí Deixa eu pegar esse arrozinho agora aqui Sobre o carinho dessa turma toda aí E curtir esse resto de tardo Aqui com eles Tá bom É, gente Depois de um belo almoço Vamos dar pro nosso Vamos pro nosso cantinho ali Que tá boiando bastante peixe aí Vamos ver se sai alguma coisinha Vamos tentar de novo por aqui, né Que lá em cima no Porto Novo Só saiu aquele piauzinho E se der tudo certo À noite fazer umas porçãozinha de Filézinho Pros meninos degustar com a cervejinha E Enquanto eles preparam lá Uma carninha assada lá pra gente Não sei, não é pingadinho Que lá em cima Eu vou na pingadinha E saiu 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 Pira Putanguinho Ai, que maluco Ai, deixa que foe Calma, você vai embora Por acaso Os olhos Entrou na corda Você tá aí Enrolada Ai, que bonita Tem que ficar cá Não deu briga com ela Traz ela de boa Ai Não consigo ver a imagem dela quase Na câmera Ai, pode pegar no líder Igual se você é peixe no líder E levanta Ai, ó E o dourado ainda deu uma bocada nela É mesmo, rapaz Ainda deu umas unhas Não, essa aí nós vamos levar Vamos fazer É isso aí, só dá Finalmente, hein Rapaz, não acredito Vai jogar o óculos mesmo? Ó, olha esse óculos Esse aqui, ó Olha o óculos Vai ganhar outro novinho Não é óculos de homem não, rapaz Você tem óculos de mulher, rapaz Ficou em cima dele e quebrou mesmo Ah, olha O outro disse que não gostou do óculos do irmão Quando eu vou quebrar Esse aí eu vou quebrar Esse aí não é óculos de homem decente, não Pegou e quebrou E quebrou mesmo Com certeza que ele vai dar outro É pra acabar Meu amigo E aproveitando aí, né Pra pedir pra vocês Acessar aí a lojinha Miguel Alves Que tem a camiseta Com o gorro, né Tem o boné Tem as tabas, as facas Dá aquela forcinha pra loja Miguel Alves Né Pra que ela venha prosperar A gente possa fazer mais vídeos pra vocês, né Que através do YouTube não tá fácil Então é uma forma que eu achei De vocês me ajudarem Em vez de fazer um pix Em vez de fazer uma ajuda Comprar alguma coisa na lojinha E dar aquele apoio Tá bom, meus amigos? Acessa lá Miguel Alves Campo em Pesca Tá bom? Aquele abraço de sempre E obrigado mais uma vez Valeu E aí, seu Adalto Finalmente, hein Rapaz Eu não queria que acontecesse assim, não Agora não Mas aconteceu Aconteceu o quê? De nós ir embora Vamos lá Não Tem hora de chegar Hora de sair Né Tá bom demais Tá bom Eita, ainda bem que o Pessoal deu uma ajuda pra gente Pra posicionar o barco no lugar Levou um monte de coisa pra cima Aí, meu senhor Adalto Acabou o restante De fazer o restante E agora tá tudo bem adiantadinho Chegando aqui no roxo Só melhorar aqui a organização É, gente Aqueles 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 piauzinhas Pirapetangue que eu separei Né Eu ia comer mais sem Adalto Agora de noite, tá Mas como eles convidaram a gente Pra jantar lá na fazenda Tão fazendo uma costela E aí eu fiz questão de Cortar os dois peixes O filézinho, né Pra fazer porçãozinha Pra tomar com cerveja Cortei bem cortadinho Temperei Tá aqui no jeito Vou levar isso aqui Vou levar já o trigo Vai dar pra fazenda agora Fazer uma resenha com aquele polvo lá E fritar esse pouquinho de peixe aí Pelo menos pra eles conhecerem, né O filézinho Como que é É isso aí E vamos que vai É isso mesmo Vamos pegar o rumo lá pra arriba Vamos Vamos levar isso aí Pra eles terem o gosto De hoje agora à noite Isso, exatamente Falou É, tô gravando aqui a lua Como que ela tá bonita lá Mas não dá pra ter noção, não Tem que filmar a cara do seu Adalto mesmo Onde que tem Aqui pega Mas a lua não pega Olha lá Lua, 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 lua amiga Olha só Você Ao passar pela meia porteira Acho que o avião saiu de uma onça ali, seu Adalto Para, Rui Você tem medo desses bichos? Não, não Ah, não Deu até aí também Oi Isso aí Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite Rapaz Aê, é nóis Boa noite, meu amigo Tudo bem? Um minutinho saqueiro Rapaz Cara, que vai fazer a odisseia pra poder Você furtou, você acertou Rapaz, eu me perdi Ah, você nunca Aí fui bem Mas pra voltar me perdi Quase acabou o combustível Rapaz Cheguei aqui Deixei a costela Debaixo d'água Virou um mundaréu d'água Cato Puta Não, tudo Tudo no mesmo Ojeim de sorte Ô, rapaz Ai, meu céu Muito bem Pensei que você não vinha aqui Eu já tava com o nosso Como não Ô, Fred Tô aqui no rancho Vim aqui Porque é pra fazer um peixinho Pros meus amigos Entendeu? Bom Fazer um filhazinho aqui De piar Pô, os únicos que saiu Pensa Pô, velho Os caras não Não é porque eles não pegam A peixe É pra os amigos dele Conhecerem o tempero Do Miguel Alves Porque o trem Tava feio, hein Né, meu amigo Embaçado 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 Embaçado, por exemplo Lutou no barranco Nada Pensei, lutou Nas corridinhas Nada E eu ainda peguei Três pirapetangas Um piau E o Seu Dalto pegou Uma pirapetanga Mais umas pirapetangas De uma chave E um piauzinho Uma pirapetanga Que salvou Tá muito ruim E é o filézinho Que tá aqui, ó O dia inteiro Não puxou uma linha Pois é Tá impossível Tá ruim Não, gelou demais É, mas o importante Tá todo mundo junto E você oferece Essa instalação Pra gente aqui Exatamente Tá de parabéns Muito obrigado mesmo Mais uma vez Agradecendo Isso aí E não esqueça Do Fred Você Do Do Joinha Não Vamos participar do canal Fala com a sua família Você é multiplicador Por gentileza Faça a voz Tá bom Agradeço Que louco Rapaz Aí ó Dá uma olhada Aí É pra não passar batido Pelo menos Pra um tira-gosto Pelo amor de Deus Você é fantástico Você é fantástico É pelo menos Pra fazer um tira-gosto Nessa energia Você é fantástico Sem palavras Tá bom Daqui a pouco Só quero que o RC Libera aí Um espacinho Na cozinha Só pra me empreender Esse filézinho Não, não tem problema Beleza É isso aí Pelo menos Você arrumou pra nós Pelo menos quando você Vê lá no vídeo Vai falar Pô, aquele filézinho Eu já experimentei Vai levar Vai levar Vai, seu Maurício Dá muito bala Você vai ver Como vai render Isso aqui Isso aqui é com Deus Isso aqui é muito Vai levar A nossa cozinheira Deixa eu ver Aqui Olha lá Rapaz, esse cozinheiro Aqui é bruto Quase que ele rebocou O barco sozinho Aqui é É arrozinho com tomate Outra coisa boa Barbaridade Pro convidado Miguel Alves Pai do céu Isso é importante Nós somos multiplicadores Isso é importante Multiplicadores Isso Depois eu só vou querer Uma vaguinha Uma panela E um olhinho Só pra me botar isso na banha Não precisa fazer um tira-gosto Vamos ajeitar já Deixar limpinho Já Essa canelinha Que é ideal Se ela ficar liberada Vou dar um tratinho Nela aqui Vai liberar pro senhor Já Pra dar um peixinho Beleza E gente Eu tô aqui na casa Aqui Tá fazendo Fazendo um fritinho Aqui E acabou de sair Um vídeo Do Miguel Alves Aqui Eu tô aqui Eita Eita Lasqueira Cadê o perdido O perdido Rapaz Nós se encontrou Nós se perdemos Mas nós mesmo Se encontrou Rapaz Tá certo Perdeu o caminho Se tivesse bebido ainda Nossa senhora Tava salzinho ainda Ainda bem Ainda bem Tá de volta Aqui Relaxado Tava de volta Isso aí Deixa eu voltar lá Na minha função Vai lá Você é muito bom Isso aí E na péssia também Vai lá Tá bom Acho hein Gente Tá bom Opa Olha só Opa Opa Tem que lugarzinho Achei pra brincar Você É Que maravilha Cara Que engraçado É Engraçado Gente Cada um Tá chegando Aqui Isso É 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 Fazer o test drive Aqui né Gente Olha Como se importe Ô moçada Como é tirar gosto Ó Diretoria hein Não Show de bola Vai lá Que tá fritando mais lá E aí Aí sim Você é fantástico Miguel Não existe Rapaz Não existe O Betinho siga Viu Isso aí é Piraputanga e o Piauzinho Rapaz Show de bola Meu Deus do céu Eu nunca tinha comido Piraputanga É É A melhor que eu já comi Até hoje Você não Sou Muito bom Ótimo Show de bola Queijinha Aí ó Meu Deus Você vai comer Tomar Tomando hoje Né Tomando baranazinho Né Tomando baranazinho Olha o meu aqui Olha lá Baranazinho Catanduva Aí ó Olha só Eu sou Dá um Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Parabéns Milhão impossível Deixa eu ir lá Que tá saindo mais lá Rapaz Tem que tá bonito aí É Agora chegou a vez Nossa né Você fez a tua parte Agora é nossa Exatamente Dá uma olhada Nesse aqui Não Dá uma olhada Nos portos Que tá aqui Da Cristela Que tá caprichando Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom É Show né Um abração pra quem Aqui O Alan O Alan O Alan do Primo Moresky Alan Miguel Alves Mandando um abraço Pra você Alan Moresky Não Alan Trabalha de açougueira No Primo Moresky Ah Sim senhor O Alan Aquele abraço Pra você Mas não foi ele Que mandou Esse costelão bonito Não foi Não Ele vai mandar Pra você Ele vai fazer Pra você Tá certo Aqui Junto com o nosso amigo RC Vamos ver se a gente Consegue fazer Um bem bolado De luz E imagem Aquele abraço Pra você O Alan Um abraço Alan Isso aí Aê Trembal Eu sou Tremtor Invergo Mas não quebra Invergo Mas não quebra O mestre Aqui da pescaria Que Que A humildade chegou e parou Aqui Pede pros seus amigos Do Moresky E do Primo Pra Dar um sinalzinho A eles Assinar o canal Por favor Por gentileza Aqui a gente tá Surtando escanteio E correndo na área Pra cabecear Fazendo a iluminação E a imagem Aqui pra vocês Ó É Pra ficar bonito Na filmagem Isso aí Abraça lá Abração Viu Tá aqui a mesa Posta aqui Gente O trem tá chique Você tá dispensado Agora Agora eu tô descansando Não tá certo Merecido Só dá pra soltar Com frio O que que foi O que que foi Que que foi Que que você tá Na beira do fogo Mas o fogo Em uma época Dessa Não é nada ruim Cuidado sereno No beira do fogo Isso aí Beleza 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 Fazendo um cafezinho Da manhã aqui Um pãozinho Com queijo Na chapa Um ovinho Frito Levo um ovinho Cozido Pro seu adulto Comer mais tarde Que ele não come Agora de manhã E arrumar Essas coisinhadas Tudo aqui Guardar essas asilhas E pegar Rumo ao estradão Né gente Encerrando Mais uma pescaria E mais uma vez Pedindo pra vocês Aí Acessar o site Né Miguel Alves E comprar Os produtos Personalizados E tenho certeza Que vocês vão gostar Muito Tá bom Meus amigos E é isso aí É gente Finalmente Ranchinho desmontado Tudo arrumadinho Aqui Né Um bom tempo Trabalhando Aqui também Tudo arrumadinho Tudo Os conformes E vou mostrar Pra vocês Aqui Como que estão As plantas Né Bom É Esse aqui É o pé de jambo Né Que Esse aqui é o pé de jambo Que a gente plantou Que a gente plantou Que vocês já sabem Esse eu plantei hoje Paulo e César Mas Roberto César Trouxe essa pitaia Né E descendo aqui Tá vendo essa fileirinha aqui Né De sarça aí um pouquinho Aqui Aqui Tem um pé de pinha Olha Aqui Tem um pé De acerola Aqui No lugar Daquilo que nós achávamos Que era flamboyant Tem um pé De Limão Dois pés de limão Aquilo lá na verdade Era espatódia Isso aqui foi presente Do Marcão Do rancho do Marcão Esses dois pés de limão Né Aquele pé de acerola Que eu filmei Foi o PC A pinha foi o PC A pitaia foi o PC O jambo foi a Ivanilda Esse aqui Quem plantou ele Aqui eu não sei quem foi não Foi o Miguel O pézinho de amora Também tá aqui Bonitinho Seu Jorge plantou A gente plantou Todo mundo junto aqui Né Olha só Tá aqui Pézinho de amora Dentro da reserva aqui Eu plantei um pé De jatobá Aqui ó Com essa chuva arada Ele deu uma reagida Aí Pézinho de jatobá Né Olha só E Voltando aqui Pra dentro de novo Aqui na beira da cerca Na beira da porteira Trazida pelo PC também Um pézinho de maracujá Se vai pegar A gente não sabe Né Mas Tá plantado Tá aí E aqui tá o ranchinho todo Local de muita alegria E muita história E que Deus abençoe sempre Os quatro cantos desse lugar Amém Mas é isso aí Vambora? Vamos Tô ciente Pegar a estrada Seguindo É isso Vambora Vambora Exatamente O carro desse Dando essa tampa É enjoado demais Deus do que livre O carro dele vive Tudo sujo Mas é enjoado Vai Baixar o voído aqui No controle remoto Soltar o freio de pé Que é na mão É o freio de mão Que é no pé né E Isso aí De fininho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomar uma Lá no bar E até breve meus amigos Se Deus quiser Continue firme aí no canal Miguel Alves Aquela que estão E se inscrevam os que não são inscritos E sejam sempre bem vindos Até o próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto